Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão do Estrategista. Hoje para fazer análise do resultado que deixou a galera empolvorosa da Mosaico. A gente tem ali a empresa, a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas de e-commerce do Brasil. Agora com novos projetos. Mais recentemente, esse projeto de cashback em parceria com o BTG Pactual, que é uma instituição super renomada e que tem aqui analisado, inclusive, o terceiro trimestre de 2020, se não me engano, no canal. Terceiro ou quarto, mas acho que o terceiro. É importante, aqui embaixo na descrição, o vídeo do IPO. Isso porque aqui a gente tem uma análise mais pontual do resultado e naquele vídeo do IPO, o que a gente tem? A gente tem justamente a visão estrutural da empresa e do negócio como um todo. Então acho que aquilo ali, para quem não conhece o ativo, ajuda bastante a dar uma visão mais clara do que a gente pensa médio e longo prazo com relação ao ativo. O que eu penso, pelo menos. Principais entregas de 2020 na tela. Acho que vale a pena dar um pause, apenas para dar mais uma cor aí no andamento do resultado da empresa, do andamento do processo aí da empresa de melhoria. O resultado traz estranheza à primeira vista. Isso porque a gente vê um anual, um resultado anual 2020 versus 2019 bem positivo, e o quarto trimestre bem negativo, o que passa a impressão inicial daquele downhill, daquela andada na direção contrária começando a declinar, porque a gente é como se a gente estivesse no slope lá no topo e aí começa a cair justamente com o quarto trimestre de 2020. Não é o caso e isso daí é justamente o que eu pretendo mostrar aqui com uma abertura mais a fundo. A gente começa com o do diligence e após isso uma explicação do que aconteceu. A gente vê ali as visitas totais com crescimento agressivo, inclusive no trimestre. Então isso daí é contra intuitivo quando a gente pensa num resultado negativo no final. O GMV mostra a continuidade da tendência desse crescimento. Mais do que isso mostra uma manutenção da taxa de conversão. Então eu começo, eu tenho um aumento das visitas próximo, no mesmo nível quase, do aumento do GMV, do faturamento da empresa, o que mostra justamente a minha capacidade de converter na mesma proporção, praticamente, os meus visitantes em vendas efetivas, o que é super positivo a receita líquida, com um crescimento bem positivo. E casado com os dois anteriores, GMV e visitas, a gente vê ali anualmente três dígitos de crescimento, 29,5% no quarto trimestre de 2020 versus o mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 2019, o EBIT ajustado e aí sim a gente começa o downhill anual. Bem positivo. E o quarto trimestre de 2020 com uma queda agressiva, mesmo a gente já retirando aquele mais-valia da compra do Buscapé, que acabou beneficiando o quarto trimestre de 2019, que torna comparativamente mais agressiva essa diferença. Vai contra a tendência observada até agora e acaba assustando, sim, dá um choque ali inicial. O lucro líquido no mesmo movimento, então a gente vê ali observado essa continuidade, essa tendência de queda agressiva no quarto trimestre, exatamente uma queda bem agressiva, uma melhoria no anual, mas uma queda agressiva no quarto trimestre. E agora a gente tem justamente que entender o que aconteceu. O descasamento, como a gente pode perceber, ocorre entre a receita líquida e o EBITDA, naquele campo ali da DRE, da demonstração de resultado do exercício, então é ali que deve estar algum tipo de descasamento que a gente não conseguiria dizer de outra forma. Ao olhar, fica claro que o descasamento é nas despesas operacionais, o que justamente já deixa um pouco preocupado, porque despesa operacional tende a ser algo inerente à operação, e aí deixa claro que não é sazonal, porque a gente está jogando o quarto trimestre de 2020 versus o quarto trimestre de 2019, então não é por causa do período do tempo que a gente teve aquele aumento. Não é como se eu estivesse comparando o quarto trimestre com o terceiro trimestre, e aí por acaso o momento promocional de Natal ou qualquer coisa do gênero. Então preocupa a princípio, a primeira vista, por quê? Por estar vinculado à operação. A gente vai mais fundo, e aí o que a gente vê é justamente isso. Na abertura das despesas com vendas, mostra que são gastos com publicidade, então vinculados ali à estratégia de crescimento da gestão e discricionários por natureza, eu posso escolher gastar mais ou menos com publicidade de acordo com o que eu quero, e não inerentes ao cerne da operação, uma decisão basicamente estratégica da empresa que deve mostrar sucesso ou insucesso nos próximos períodos, mas a gente vê um crescimento agressivo nas visitas com manutenção da conversão nesse período, o que acaba sendo um bom sinal para os primeiros efeitos desse gasto maior com publicidade. Para garantir que, de fato, foi esse trimestre, a gente olha ali os nove meses, e aí tem um ponto engraçado, que ali mostra o aumento agressivo no quarto trimestre, de R$ 57 milhões nos nove meses para R$ 97 milhões no quarto trimestre, mas a gente poderia também simplesmente olhar isso na abertura direto do release, como está aí na tela, essa é basicamente a minha mania de ir direto na minúcia lá do ITR e querer vasculhar conta a conta ao invés de simplesmente fazer ali o mais tranquilo, o mais básico que estava na minha cara, tá? Além disso, o crescimento da força de trabalho também contribui, e isso daí é inerente ao crescimento das operações, eu tenho uma operação que começa a crescer e que tem uma estratégia de expansão muito agressiva, eu tenho ali, acabo demandando mesmo em operações como o caso dela, que escalava, eu acabo demandando um número maior de pessoas ali para justamente operar, é parte da estratégia de crescimento, não me incomoda, tá? A análise aprofundada me deixa bem tranquilo, eu acredito na visão da gestão, então acho que possivelmente a gente vai ter ali um resultado bem positivo daquele gasto maior com publicidade, tá? A gente ainda tem um caixa agressivo vindo do IPO para fazer os investimentos, em fevereiro, tá? O IPO em fevereiro, então não é algo que propriamente me preocupa, a empresa tem um espaço aí para crescimento agressivo, mais do que isso a gente já vê algumas iniciativas sendo implementadas, o varejo, tá? Que eles fazem dobrando os números de ofertas do quarto trimestre de 2020 versus o terceiro trimestre de 2020, então assim, um crescimento muito forte num período para o outro ali, tá? E isso daí pré-entrada de caixa do IPO, pré-investimentos mais agressivos e por aí vai. O editorial estilo Cinete, que é uma produtora de conteúdo que eu gosto bastante, inclusive está nos podcasts e está na minha fonte de puxa ali no celular, tá? Dá para ver na tela que é bem estilo Cinete, tá? Cresceu seis vezes de 2019 para 2020, isso daí com a adição de uma diretora contratada para conteúdos, que tem passagem pelo Globo.com, então essa é uma pessoa que conhece ali do ramo, a gente vai ver o trabalho dela efetivamente, à medida que vai passando o tempo, mas de qualquer forma, bem positivo que tem ali histórico nesse setor. A implementação do cashback, tá? Que acaba gerando clientes que compram mais e que geram mais dados, gera uma forte motivação a navegar logado, porque você não consegue ter acesso ao cashback se você não está logado, e isso daí novamente entra naquela vibe, né, o grid de geração de dados, alimenta o algoritmo, machine learning, e começa justamente a ficar cada vez mais eficiente o algoritmo retroalimentando ali, super positivo. Lançamento desse cashback previsto para maio, o BTG Pactual viabilizando como parceiro estratégico e, além disso, com outras frentes que também são bem promissoras. A gente vê eles, a mais promissora para mim ali, eles usando a Mosaic como plataforma de e-commerce para o BTG+, para o BTG+, né, que é bem promissor. E os dados de comissão, a questão contratual ali de como fechou, quem ganha o quê, ainda não está aberto, nem sei se vai ser aberto, porque tem cunho estratégico. De qualquer forma, bem positivo essa parceria. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, o preço do IPO, eu estou zero preocupado com a cooperação, vejo com um futuro bem promissor. Os resultados do quarto trimestre afetados por uma decisão estratégica, eu gosto da agressividade da empresa de ir para cima e querer justamente esse crescimento mais forte, foi por isso que eu entrei no IPO, certo? Não me preocupa e pode ser revertido. Caso dê errado aquela estratégia de marketing mais agressiva, aquilo ali pode ser revertido. É simplesmente você cortar e reduzir aquele gasto de marketing quando quiser e se for o caso, então não é algo que eu não estou comprando um maquinário que vai estar ali para sempre, é algo que eu faço se eu quiser. O resultado anual bem positivo vem para justamente reforçar essa visão de longo prazo da empresa que está dando certo, que essa visão de longo prazo da empresa está dando certo. A parceria com o BTG Pactual, que é um player grande do mercado financeiro, é bem positiva. Iniciativas para a destinação do cash, do IPO ainda são incipientes e mesmo assim a gente não viu ainda nenhum trabalho deles mais agressivo de para cima, de M&A, nem nada disso. Tem bastante espaço para muita evolução. Eu reforço que vale muito a pena ver o vídeo do IPO, e aí não é propaganda minha, mas vale a pena para entender a operação como um todo que está aqui na descrição para conhecer melhor ativo e eu vou fazer sim preço médio assim que eu tiver uma oportunidade ali com uma queda abaixo de 5%, talvez um pouco mais do preço que eu tenho comprado, vou começar a alocar e aumentar a posição, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder nenhuma dúvida, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera como um detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise.